Já imaginou a sua vida pertinho da beira Rio? Um sonho, não é mesmo? Agora isso será realidade com uma novidade da construtora Modesto. Dá só uma olhada. Edifício Nobiles Village na Madalena. Se localização é tudo, escolha a melhor opção. Aqui você opta pelo seu apartamento com dois ou três quartos, com uma suíte, mais sala e varanda. E o Nobiles Village possui área de lazer completa com piscina com raia, campinho de futebol, salão de festas e espaço gourmet com churrasqueira. Além de morar pertinho da beira Rio, você também vai estar próximo de hipermercados, clube, colégios e universidades. Gostou? Então corra, porque o empreendimento já está em fase final de acabamento. Edifício Nobiles Village. Construção Modesto. Vendas Sérgio Miranda. 34657788. Se você procura ótima localização e conforto, não deixe de conferir esta oferta. Palme Village, na Praia do Clube. Realize seu sonho de ter um Queiroz Galvão. Aqui vai mais uma oferta imperdível para você realizar o sonho da casa própria. Vem pra cá, Candeias é o lugar. Lazer completo é na reta do mar. Laguna Ville, Laguna Ville. Vem pra cá, Candeias é o lugar. 3, 4 e 5 portos você vai encontrar. Laguna Ville, Laguna Ville. Depois do sucesso do Candeias Ville, conheça o Laguna Ville. Mais um empreendimento slim da Queiroz Galvão. Essas foram as ofertas do programa Mercado Imobiliário Lugar Certo. Lembrando que você poderá assistir a reprise desse programa amanhã às 11h30, acessando o site lugarcerto.com.br. Boa tarde, esperamos por você no próximo sábado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho